Boa noite pessoal, Edu Buzo mais uma vez com vocês aí ó Carro do momento, acabou de chegar aqui no terminal rodoviário de Barretos Pessoal, o comandante que vai estar aí às 22h50 é o comandante do tapetão rodoviário Claudinei, beleza? Estamos aqui ó, o carro 18030 aí, do Grupo Vida Da aviação Danube Azul aí É, o Grupo Vida né, autoviação Bragança, carro 18030 aí, tá certo pessoal? É, o carro acabou de fazer a linha São Paulo Barretos É, acabou de chegar aqui ó, no terminal rodoviário de Barretos Pessoal, vamos estar chegando ali, pra estar pedindo uma pequena entrevista Pro nosso amigo comandante aí do tapetão rodoviário, Cabelinho Buzo É, foi o comandante da vez aí, com o carro da autoviação Bragança É, o carro 18030 aí, desfilou no tapetão rodoviário Boa noite Cabelinho, tudo bom? Ô Eduardo, boa noite Eduardo, boa noite a todos do canal Cabelinho Buzo com você aí galera Ô Cabelinho, queria estar pedindo pra você aí É, você poderia estar falando pra gente aí um pouco do pós-viagem da linha São Paulo Barretos Positivo Eduardo, a todos do canal aí Hoje no tapetão rodoviário aí, Cabelinho Buzo São Paulo Barretos, 15 horas né Saem no São Paulo às 15, passam em Campinas Aí, posto Araraquara, Matão, Jogo de Cabal, Bebedouro, Colina Barretos Termo no rodoviário de Barretos, 22 e 30, viu galera? Cabelinho Buzo com vocês aí na chegada aí, tamo junto aí É isso aí né Cabelinho Ô Cabelinho, você não poderia estar fazendo com a gente aí a dancinha de um pós-viagem Pros nossos inscritos aí, seguidores do canal Então Eduardo, positivo aí, tem um seguidor aí que andou aí Andou pedindo aí pra gente Isso, viu lá nos nossos vídeos né É E hoje nós vamos fazer uma dancinha aí que é um pós-viagem aí Pra alegar a galera do canal aí Cabelinho Buzo aí, vai fazer uma demonstração na dancinha com vocês Do Bidins né Eduardo? É isso aí, sem alívio aí pro pessoal do canal aí Beleza, só aguardar aí, tamo junto galera Cabelinho Buzo com vocês Cabelinho Buzo com vocês